Mas inclusive ele é muito fã aí do Ney, da InforNey, né? Lá de Manaus. E ele já me falou pra me fazer o reparo da forma que o Ney fez. E vamos ver se vai dar imagem. Deu imagem, funcionou perfeitamente. Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook. Esse notebook é de um rapaz também que trabalha com notebooks também. Trabalha com computadores, ele faz formatação. É um técnico, mas não é bem um técnico. Porque na verdade ele tem uma lan house e lá também ele presta alguns serviços. O que acontece? Esse rapaz, inclusive, não sei se vai chegar até ele, mas inclusive ele é muito fã aí do Ney. Da InforNey, né? Lá de Manaus. Ele na verdade já assistiu ao vídeo do Ney e ele já me falou pra me fazer o reparo da forma que o Ney fez. Que é o Nectalking, né? Fazer a reteada do Nectalking e colocar os capacitores lá. Eu vou fazer igual ele pediu. Realmente aqui tudo indica que pode ser sim o Nectalking. Eu vou ligar pra vocês aqui, pra vocês verem como é que... O que que está acontecendo, tá? Isso aqui é um Infoway Note W7430. Ok? Vamos começar então. A fonte já está ligada. Vocês podem ver que a fonte está ligada. Está consumindo ali por causa da bateria. Vou pressionar o botão aqui. Ligou. Fica ali, ó. 2.51. Ok? Porém, não dá vídeo, tá? É que testes básicos já foram realizados, como troca da memória, troca de processador, tá? Só não foi feita a regravação da BIOS, ok? Talvez eu até faça a regravação antes de fazer o procedimento do Nectalking. Mas pelo que ele relatou, eu acredito que não vai ser BIOS também. Que ele falou que às vezes ligava e depois de um tempo ele desligava, tá? Então, a gente, mesmo assim, vamos garantir, vou fazer a regravação da BIOS. E aí, a gente já faz o restante, ok? Já faz o Nectalking, se não der certo, com a regravação da BIOS. Vamos lá, vamos desmontar esse notebook. Bom, pessoal, está aí, retirei essa BIOS, né? A primeira BIOS, ele é Dual BIOS. Então, essa BIOS aqui é a BIOS de 512 KB, tá? Fiz a retirada dela. Ela está aqui, ó, no cantinho, tá? E já programei ela lá. Já foi programada. Acabei de gravar ela. Vou tirar ela. Vou soldar ela aqui de volta, ok? E aí, eu vou virar a placa e pegar a outra BIOS para poder regravar ela também. Se de tudo a gente fizer essa regravação e continuar do mesmo jeito, aí sim a gente vai partir aqui para o Nectalking. Beleza? Vamos lá. Pessoal, está aí, retirei a outra BIOS, né? Que ela fica do outro lado da placa. Estou até com a placa aqui, ó. Tá bom? E já fiz a gravação dela. Está aí, ó. Foi programada com sucesso. Está em japonês. Para vocês que não conseguem nem japonês. Estou traduzindo aí. Sou fluente. Aí, beleza. Aí, aqui, ó. Está aqui o chip. Está na garrinha jacaré. Vou tirar ele aqui agora e vou colocar ele de volta aqui, tá? Vou fazer a solda dele e nós vamos fazer o teste para ver se o problema era BIOS. Se por um acaso não der certo, aí sim nós vamos passar para o Nectalking. Beleza? Eu já estou achando que pode ser sim o Nectalking, mas não sei ainda. Já até deixei aqui os quatro capacitores de Tântalo de 330, ok? Vamos lá. Vamos torcer para que não seja que seja apenas a BIOS mesmo. Pronto. Está aí, pessoal. Acabei de fazer a solda. Está bem soldado. Ok? E está gravado. Agora, vamos pegar aqui o Note dele aqui, né? Vamos abrir ele. Vou testar essa placa. Não vou colocar dissipador nem nada, porque se der vídeo, aí eu já desligo de imediato e não tem necessidade de demorar muito tempo também, não. Essa aqui é só um teste, ok? Vou colocar ele aqui na placa. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Beleza? Vou colocar aqui porque eu quero colocar ele para dar vídeo na tela, tá? Se der vídeo, vai dar vídeo na tela do notebook. Beleza? 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 Vamos colocar aqui o cabo da fonte. Beleza? Vamos ligar. Está 19.2... 19... Ok? A luzinha aqui acendeu, né? E agora eu vou pressionar o botão de ligar aqui. Ligar até que ele liga, pessoal. Acendeu com a luz vermelha. Mas o consumo dele fica nesse aí, ó. 0.48. Então, pessoal, não é BIOS. Eu já vou desligar. Não é BIOS. Ok? Vamos começar. Está bem quente, ó. Aqui ele deu uma esquentada. Deixa eu confirmar isso aqui. Eu vou ligar ele de novo. É o que está esquentando aqui. É o processador tudo. Está tudo esquentando. Mas está beleza. Então, não está dando imagem, tá? Se a pessoa achar aí que talvez está sem memória ou sem alguma coisa. Vamos lá. Está a memória aqui. O processador está ali. Só não tem o dissipador e o cooler. Mas está tudo certinho. Então, agora eu vou começar a trabalhar nisso aqui. Eu vou fazer uma filmagem diferente disso aqui. Vou fazer uma filmagem através de microscópio. Que eu acho que vai ficar melhor. Não vou estar falando nada. Mas vocês vão estar vendo aí o serviço realizado aqui. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, a gente vai testar para ver se vai funcionar. Eu vou ligar aqui a máquina, ok? Eu ia fazer isso ontem, na verdade, todo o reparo foi feito ontem, só que ficou muito tarde e eu acabei deixando essa parte aqui para o final, a parte final para ser feita hoje, ok? Então, aqui ó, eu vou ligar a fonte de bancada, ok? E aqui, e aqui acendeu a luz da mesma forma que acendeu antes, ok? Tá sem o dissipador, tá? Tá sem nada por baixo, tá? Vocês podem ver aí, mas é só para teste mesmo. Grande abraço, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.